Olha, nós estamos! Vamos atrapalhar uma gravação. Temos que fazer tudo de novo. E o chato está aqui. É, mas por favor, não atrapalhe mais uma vez, né? Você pode me atrapalhar um pouquinho aqui? Pode me atrapalhar um pouquinho aqui? Vai! Ah, errou! Só muito fácil até do caso você consegue. É, Lucas, mas pode para ele atrapalhar. Então, mas deixa eu fazer uma vez. Tá bom, pode, pode. Pode, pode, pode. Gente, o Lucas vai fazer a coisa do prêmio que ele faz de costas. Ele não consegue, óbvio. Vai, Lucas. Eu consegui uma vez, tá? Vai lá. Para, para, vai, vai. Deixa, deixa. Uma na calhada. Uma na calhada. Não conseguimos, não. Ué, mas você não está de costas? Você está virado? Não, Marlon. Não, Marlon. Calma, não. E o Lucas saiu lá por cima, olha na crevação. É, eles já conseguiram. Olha, mas ele conseguiu uma vez, tá? Já, já, já entendemos que você é ruimzão. Quase! Consegui, eu não consegui. Não consegui, não. Não consegui, não. Depois a gente mostra como foi. Calma. O Gui não conseguiu demais. É, ele quase não conseguiu. O Lucas conseguiu. Eles são super caros. Ah, é. É. Mas que falso. Gente, eu vou parar agora. Vamos jogar um pouquinho de mine agora. É, onde que eu vou pegar vocês aqui. A gente só está levando a câmera. Porque eu nunca te atrapalhar. Ó, se vocês não estiverem bem, desculpa, mas... Então, eu vos abençoe. Amigo, eu estava falando de uma TV que... Que era um pequeno que estava... Um quarto, né? Davi, deixa eu te perguntar. Já. Você já morou tão perto de uma escola aqui nesse muro agora? Não. Você vai tropeçar e cair na escola. Não, né? Hã? O Gui, não era Minecraft? Ó, eu acho que é melhor eu jogar Minecraft tudo que Arcas. Mas ele não está jogando Arcas. Eu acho que é seco. O Gui, está indo Arca. Todo mundo vai conseguir ver o Arca. Por acaso que está... O Gui, então... Ah, 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 ah. Vai para frente, para ver melhor. Para ver. Olha. E agora, é melhor que a gente... Vamos jogar um pouquinho de Arca. É, vamos jogar um pouquinho de Arca. Os fãs de Arca vão querer jogar. A gente vai jogar um pouquinho de Arca, né? É bem óbvio. É. Mas a gente vai jogar Arca depois. Calma. Se acalma, velho. Se acalma. Se acalma com a gente ir Arca. A gente promete que a gente vai jogar Arca aqui. Aqui, não vai dar para ver. Ninguém vai conseguir ver. Ah, tá. Mas vamos, vamos focar no Minecraft aqui. É. As letras do Minecraft fica tudo ao contrário. É. Fica tudo estranho, mas... Se acalma, se acalma. E não achando que... 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 Que essa celular que está... Não acho que... Que essa celular que não está prestando. Ficar triste. Que não fiquem, tá? É assim mesmo Minecraft. Tá bom? Que para, 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 por favor. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos jogar um pouquinho de Minecraft. Isso aí é o Ordem que vocês conhecem. One block. One block. A gente vai começar a jogar vocês o One block. One block. Tá, galera. Mas... E para, 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 por favor. Agora a gente está começando aqui o One block. Ah, tá. Mas cadê a bot? Que foda. Cadê o bot que era para estar aqui? Ele ainda está com esse bloco. Caralho. Não dá para colocar esse bloco. Está mudando. Gui. Gui. Não dá para jogar ele fora. Ele quer jogar um bloco infinito. É um bloco infinito. A gente conseguiu um bug no One block. Que da hora. Gente, a gente conseguiu um bug no One block. Vai ser muito rápido. A gente conseguiu. É, foi quando tipo eu tinha esquecido de pôr o CD. E apareceu esse bloco. E nós quebramos. E agora ela não consegue tirar. Ah, desculpa. Para. Gente, a gente vai começar a fazer um pouquinho de ilha aqui. Para ser mais alto, sabe? Né? Né? É. Primeiro a gente vai começar a fazer uma ilha. Uma ilha. Uma ilha ali. Mais bonitinho do que por o ar. Eu não estou conseguindo. Eu chamei isso de nuvem. Eu não estou conseguindo. Olha, eu consegui uma parra. Tá? De ouro. Ou só na terra, né? Vamos ver se funciona mais rápido. Deixa eu pegar os blocos também, né? Tá. Esse é o nosso tempo que eu... Gente. Ai, desculpa. Desculpa. Eu não perdi o bloco. Vem pela porta. Eu perdi esse bloco bugado. Eu não quero perder. Ó, gente. Meio que a gente ia perder um bloco bugado e tu tem que sair, mas... Vai viajar? Temos que sair. Agora é minha vez de sair de férias. Pra onde? Vou pra Albânia. Pra praia. Eu tenho que... Eu tenho que fazer isso daqui. É, Glória. Eu tenho que fazer isso daqui, porque aquilo... Era um bloco bugado bem raro. Porque não dava pra tirar ele. Acho que dava pra tirar ele do inventário. Mas se a gente perdesse ele, a gente não teria mais esse bloco bugado, né? Porque eu gostei do bloco bugado. Não dá pra tirar ele do inventário. Eu não tenho inventário. Pronto. Agora vamos... Eu posso cair da vontade. Mas também... Gui, vamos pegar mais blocos. É, tu vai estar lá embaixo. Tá morrendo. É, deixa eu ir. Deixa eu botar um pouquinho. Morri? Marri não. O bloco bugado. Cara, esse bloco tá muito bugado. Olha, dá pra... Não dá pra colocar esse bloco no chão. Não dá pra fazer nada com esse bloco. Esse aqui é um bloco do mundo, eu acho. É se eu quebrar, é... O bloco aqui. É... A gente conseguiu um bedrock em um bloco. É, a gente conseguiu um bedrock, né Gui? Mãe, eu acho que é melhor fazer isso daqui, ó. Eu tenho um bloco. Vou colocar de grama, né? Pra esse único bloco ser essa grama aqui, né? Tô pegando uns blocos aqui. Ô Gui, vai... Fazer uns baús, algo assim. Pra ele não ter risco de perder esse bloco aqui, né? E Gui? Mas não vamos perder. Temos uma antena dental. É, mas a gente pode guardar esse bloco. Sai! Vai! Vai aqui do lado. Enquanto isso vai estar tudo. Tá bom. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer... Deixa eu fazer... Ah, não. Não, não. Eu quero pegar um pouco. Eu consegui fazer um parro pra ele comer, então vou fazer uma espadinha, uma picaretinha, se for útil. E também vou fazer algumas leves pra ele poder ir nas ilhas, né Gui? É. A gente tinha um mapa de um bloco, mas a gente perdeu ele. Oxi! Tu conseguiu uma poção? Eu acho que não é aqui nada, não. Tu não faz nada. É... Queres tentar jogar, Lucas? É... Queres? Ó cara, vamos... A gente... Vamos pra uma ilha aqui. Eu... Eu... Vamos pra... Vai, tu tem que fazer isso pra conectar. Vai ter três pessoas em uma ilha. É, o meu irmão vai entrar, o chatinho que interrompeu uma gravação. Ah, mas a gente tá nem aí. É que a gente... A gente pode matar ele à vontade, né? Ah... Escolha... Rodrigo. 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 Ah, mas eu não tenho sessão. Não importa se tem sessão ou não. Agora deu um gol pra cacete. 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 Eu já sei. A minha é a primeira. A minha é a primeira. Cacete é difícil, Rodrigo. Cacete é difícil, Rodrigo. Cacete! Oh, mano! O que que foi isso? Quem... Quem é o Lucas? Tu viste? Tu viste que tu caíste e pulaste e voltaste também. Foi eu. Quem é o Lucas? Foi eu que falei. Não sei. Fostou. Mas como que você disse? Desculpa. Eu vou derrubar você. Você vai perder tudo. Desculpa. Sério. Mas o cara... Não. Não. Ai! Pronto. Vai descobrir. Alguém, olha o que que eu tenho também. Um arco. O meu caso. Renato. Ah! Eu vou dar tudo. Não sei. Não sei. Não sei. Todos os meus itens. Deixa eu passar. Ah! 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 O que que você... Tô de topo? Ai! 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 Gente, eu tô... Galera, hein? Eu tô querendo fazer uma ponte aqui, mas eu... Eu caí. Ai! Ai! Eu morri. Eu vou acabar com a raça do Lucas. Eu não tô só. Terminado. Um... 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 Dois... Um... 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 общем... Agora tu não pode nos atacar. É, não vai atacar a gente. Mano, sério. Olha, tenta me bater, tenta me bater à vontade. Mano, sério. É sério, desculpa. Tu roubou minha pedra e roubou. Mano, eu vim parar. Não, o quê? Tá bem, eu de volta. Permissão, se tu parar de nos atacar. Tá, eu para. Sim. Então, me deixa só arrumar. Mas não roubou minhas pedras. Minhas pedras. Lucas, elas são minhas. Pera. São minhas pedras. Eu estou indo, Dasha. Estou arrombando aqui. Pode chegar aqui, quer um bloco aí. Desculpa. Você tem que colocar as pedras. Vai, Mano. Não. Seja humilde. Eu estou sério. Vai, desbloqueei eu. Eu não sei não. Gui, sério, Mano, para. Desbloqueei, eu estou desbloqueado. Tá. E se tu fizer alguma coisa, eu vou te expulsar. Tá. Não, deixa aí sem bater a gente. Não, mas eu não tenho... Ah, Gui, por favor. É. É, mas... Tá, eu vou parar. Eu paro. É pá. Obrigado, obrigado. E se tu fizer algum caixinho, já tem mais parede perto aqui. Calma, Mano. Você não estou falando nada. Você se atirou, não passeu. Foi o Gui. Foi o Lucas. Eu estava aqui na creche de tempo, como eu fui eu. Lucas, pá, pá. Eu nem fiz nada. Eu sei que foi você. Cara, estou... Sai. Nem fiz nada. Pronto. Agora... Agora está descontado. Descontado. Ô, Gui. Sim. Oh, Mano. Vai tacar os outros. Ele... Ele também me jogou pra fora. Eu preciso fazer um pão. Esse aqui é bem fechado. Para, Lucas. Você também me derrubou? Ô, cara. É assim. Pronto. Não vai nada. Derrubar, Mano. Não mata você. Cara, a gente está aqui. Pega, pega, pega. Pega eu. Pega. Eu... Eu acho que ia morrer. Eu tenho muitas coisas. Olha aqui. Me dá pra... Ah. Ah, eu estou... Desculpa, eu não sabia. Eu tenho muitas coisas. Olha aqui. Me dá pra... Ah. 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 Eu estou matando todo a hora. Eu... 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 Eu estou... Ah. Ah. Tome, tome, tome. Vai me matar. Eu parei. É... Parece que... Ah, não, não, não. Oi, pessoal. Eu vou... A fia madura. Tá. Não quero. Eu vou... Eu vou fazer uma... Tem careta de pedra. Hum... Ela não é pra matar ninguém, tá? Sério. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Olha... Olha o que eu tenho aqui. Um bloco... Um bloco bugado. Ah. Um bloco bugado, né? Bugado. Não dá pra colocar. Para, Lucas. Então, para. Eu não vi nada com vocês. Mas alguém fez. Sério. Ô, Lucas. Não fez, tá? Cara, eu vou te matar. Agora é sério. Agora é sério, velho. Eu vou... Eu vou te matar. Vou pegar esse de madeira. Eu tenho que pegar esse de madeira. Deixa eu pegar. Eu preciso atacar ainda. E eu vou matar. Ó. Pode me engolir, Davi. Ok, Lucas. Eu ainda estou mais forte. Não. Não. Davi, tu está me matando. Não. Davi, tu está me matando. Um bloco. Um bloco. Um bloco. Davi, você quer fazer amizade comigo? Sério, né? Cara, eu vou pegar a bloca. Ô, Lucas. Para de roubar a minha bloca. Para de roubar a minha bloca. Mas eu nem te ataquei. Para de roubar a minha bloca. Eu vou parar de jogar. Sério. Se eu não fazer um problema. Tipo. Pera. Tu está roubando. Gui. Gui. Me dá. Sério. Dá comandos. Dá comandos. Tu queres atacar os outros? Eu não ataco. Se você me atacar, eu vou atacar. Se você me atacar. Tá brincando. Tá brincando. Então. Cara, pera de roubar o bloco. Eu quero quebrar o bloco. Todo mundo quer quebrar o bloco. Tu me bateste? Foi? Foi? Guerra? Meu Deus, meu Deus. Para. Eu estou com muita pouca vida. Eu estou com muita pouca vida. Eu estou com muita pouca vida. Eu estou quebrando o bloco. Cuidado. Eu estou se aproximando. Eu não vou atacar ninguém. Mas o Davi está com muita pouca vida. Ó. Sério. Para. Eu nem fiz nada para ele atacar. Eu achei que tu era a minha atacada. Eu achei que tu era a minha atacada. Ok. Mas quando a gente conseguiu a nossa melhor armadura, a gente conseguiu uma arma de diamante com a nossa armadura. Mano, moça, eu não quero emendar nada. Ô cara. Tá. Uau. Pru. 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 Ô cara. Ô Lucas. Tu deste-se muito mal agora. Cara. Lucas. Para. Para. A gente vai te banir, né Gui? Ah. Aham. Eu vou te expulsar. Eu banei. É. A gente vai conseguir banir você. Ô Gui. Eu sou a única que consegue bater nessas pessoas daqui. Ô Gui. Eu sou uma dimensão. Tu vai me dar uma calça de ferro? Porque o Lucas não vai me matar. Eu não tenho. Bora. Eu fiz amizade com você. Hi, hi, hi. Hã. Hã. Eu não tinha feito amizade com você. Hã. 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 Deixa eu quebrar os blocos também, porque eu não vou quebrar os blocos, deixa eu quebrar os blocos, deixa eu quebrar os blocos, eu posso tomar as vezes com um bloco, mas eu sou o melhor de todos, é que ninguém joga nada aqui, eu sou pila, todos são uns todos da cabeça. Olha o que é bom, dá para colocar o bloco para você quebrar, meu calçador, eu tudo, primeiro você tem que sair do mapa, primeiro você tem que cair do mapa, olha o mono, vai, sai do mapa, sai, tu vai morrendo, gente, eu vou colocar aqui o bloco, Davi, 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 Davi é ele, uns dois dias e boi, Bande ele, banhe ele, agora é pro tubo agora, não vou perdoar, hahaha, Soldier? Eu não vou perdoar, aussi, Lucas, cai no bottom, Davi, Davi, pe dos nuvens, Davi, peca, peca, consegui, consegui, consegui pegar, agora vou voltar mais pro terrilho dele, oh mano, eu também quero, Gui, ai dois dias, gui, Teresa, seja o meninolastente,ump uma dor para risco, Mano, como eu sou humilde para tudo, eu vou fazer o que não tem jeito. Deixa eu quebrar bloco. Eu vou começar a churrer. Vou pegar os blocos todos. Para de roubar. Para de roubar. Eu vou te preparar. Eu não fiz nada para vocês. Você está roubando meu bloco. Eu não estou querendo. Davi. Eu não estou fazendo mais nenhum. Eu não fiz nada para vocês, Mano. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo abrir esse Davi. Davi. Eu quero ir roubar. Eu quero quebrar. Oh, Davi. O que é? Davi, tem alguma sementa ou sim? Não, deixa eu ver. Não, depois você fala ruim, né? Lucas, tem alguma sementa? Claro, não vou te dar. Abre para ver se tem. Não vou te dar. Se tu tiver, eu bloqueio. É tudo que eu tiro, não tem. Mas eu tenho sim, ó. Não, não é isso você mesmo. Você quer? Eu também quero. Então você vai ter que desbloquear. Tá. Não faz isso, Gui. Dá logo primeiro. Não dá. Eu nem consigo fazer com o osso. Farinha de osso. Não é? Você não vai fazer isso? Não, não. Mas dá primeiro. Ah, se você não fizer, mano, mesmo. Gui, dá para fazer farinha de osso usando osso. Ou tu pica isso de nozinho. Dá para fazer farinha de osso usando osso, Gui. Esqueceu, né? Detalhe? Oh. Oh. Juqueza, juqueza. Juqueza. Oh. Tá bom. Toga. Tá, acredita. Vai ser. Dá, dá. Oh. Oh, cara. Olha aqui. Oh, eu peguei essa calça. Tá. Botou um tchau de ferro? Eu te dou isso, se você me dá o show desbloqueado da batida. Não. Oh, cara. Você vai derrubar a gente. O que dá para fazer com o farinha de osso? Dá para fazer com o farinha de osso. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Mas primeiro vocês têm que me dar. Droga. Primeiro. Estou bando de um escano. Tá. Toma. Olha, a gente está quebrando um pouco. Viu? Dá logo. Pronto. Dá. Agora eu vou comprar. Se tu bater a gente uma vez, uma vez, a gente não... Ok, a gente vai deixar desse jeito que ele estava. Luka, para não roubar. Pode querer roubar? Deixa eu... Vou meter essa calça nele. Tá bom. Uh. Dá. Dá isso. Para a gente tentar montar o portal assim. Dá. Mara. Dropa. 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 Dá. Eu vou dropar lá embaixo. Não. Não. Não faz. Não faz isso. Luka. Estou brincando. Ele morreu. Cara, se tu fizer isso, a gente... Droga. Eu vou conseguir matar vocês dois. Não. Tá bom. Eu dou. Ou se você não deixar matar vocês dois. Tá bom. Toma, catupiri. Toma, espada. Toma, espada. Danos. Danos. Obrigado. O bloco de porco. Danos. Danos. Isso aqui é do... Isso é meu. Danos. Mas e isso aqui? O Ender. Para, Davi. Perderam. Pronto. Não, tá comigo. Deixa eu dar pro Gui aqui. Gui. Tem que soltar. Toma. Toma, pega. Pegou. Peguei. Agora eu quis quebrar, não vou? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou só o repulsar. Me deixa quebrar. Eu vou conseguir. Essa bosta. É um relógio. É, é uma bosta mesmo. Mas pode sair de perto, senão eu não consigo pegar os blocos. Gui, dá pra fazer a farinha de osco. Oi. Você pegou a relógio. Sai! Tá vendo isso aqui? Olha o rodo. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Gui, olha, olha meu cara. Vai pra minha tela. Eu sei. Pediu pro Lucas à toa, à toa. Eu tô o caramba. Eu vou, eu vou. Eu consegui uma semente de trigo. Mamãe, você tem que aumentar também. Não é só. Eu consegui uma semente de... Mais uma semente de trigo. Uma flor. Mais uma. Eu tô conseguindo uma semente de trigo, galera. Vai servir pra gente conseguir. São vídeos? Aham. É. Acho que tá precisando fazer o quê? Acagar? Não. Mas, cara, eu tenho... A gente tem três sementinhos nascendo. Eu tô aumentando o tamanho. Vai pra aquela ilha, Lucas. Não, calma. Deixa eu te dar bloco primeiro. Toma. Obrigado, obrigado. Obrigado. E aí, tu vai ter que dar bloco também. Eu acho que eu consegui um... Outro arco. Me dá um arco. Mas eu tenho arco e flecha e tu não. Não. Dá um. Ou alguém tem mais baú? Eu não sei. Pra aumentar o tamanho. Não, pra guardar... Outra picareta! Me dá, me dá. Dá, dá. Não, sério, dá. Como? O Lucas ficou me atacando muito. Eu não te ataquei nenhum. Não, dá pro Davi isso. Fica dando pra ele. Por quê? Eu tô me atacando muito. Já. Olha pro lute meu. Olha pro lute dele. O quê? Já faz isso. Mas o quê? Tu ficaste me atacando toda hora. E ele? Não. Porque vocês também estavam me atacando. É bem óbvio, né? Por quê? Porque eu falo do Gui, não. Eu falo do Gui. Ah, eu falo do Gui. É um dos dois, da Fim. Para com isso. É pra fazer o quê? Me dá um minério. Dá o meu minério. Dá o minério. Não. Lucas, dá o minério. Pode fazer o que você quiser, ó. Eu só quero que você me dá alguma coisa e eu te dou coisa. Ô, gente. Como o meu irmão não dá o minério, eu tenho que apelar. Criativo. O Gui. Eu tenho que apelar, gente. Tá bom, eu vou te dar o minério, ó. Gente, eu fiz isso pra ele não apelar porque ele é muito ruim no Maricrest. Mano, agora para, não apela. Que minério é? Ok. Minério de ferro. Já está a desapelar. Mano, mete-a. Eles estão aí a pegar o meu pedroco e eles... Davi, não quebra nada. Não quebra nada. Não quebra em nada. Não quebra em nada. Não quebra em nada. Olha isso. Ah, está meio decretivo. Sim, que eu me enganei. Posso sair daí, Davi? Tá bom, eu queria quebrar bloco. O Gui, você pode me deixar quebrar bloco? O Gui não deixa. Eu quero quebrar padrão. Mas eu quero... Mas eu posso... Eu quero quebrar bloco uma vez. Tá bom. Vamos tomar uma armadura. Vai, Gui, corta aqui, corta aqui. Para que tenha uma calça. Ah, não. Depois de você, Lucas, é eu. Tá? Você tem uma tenente, planta ela. Planta ela. Agora eu posso. Planta! Planta ela. Calma. Eu consegui um suporte de poções. Dá para fazer poções se a gente conseguiu os ingredientes. É, põe aqui em cima para decoração nisso. Porque pode ser nossa casa aqui, ó. Põe aqui em cima, ó. A mesa da nossa casa, ó. Tá bom, deixa eu tirar... Eu quebro. Eu tenho uma... Já que eu tenho uma cara de diamante, eu posso quebrar, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Davi, põe aqui, ó. Ah, legal. Boa. Deixa eu quebrar mais bloco. Gente, eu vou ficar quebrando bloco aqui quando vocês constroirem, tá? Ok. Se não quiserem ver o vídeo, se estiver muito bom, pode isso aí. Mas quem gosta da mim, pode ficar à vontade. É, a gente só tá aqui. Ah, mas não vai é de uma ideia. Você faz, tipo, continua e faz uma jornada. É, mas a gente... Faz conhecimento, leva aqui um filme. O que é? Filme de que é, segue. Oi gente a gente pode fazer portal do nerd se vocês quiserem que a gente que a gente faz você pode quem quiser que a gente comente assim você pode comentar assim o cachorro se o Lucas não é um pai mas ele falou isso pode comentar é posso que ninguém vai comentar isso tem cheio deles querendo comentar o cachorro para que as queridas você tá atrapalhando a gente atrapalhar como comentava no vídeo todo mundo pode comentar a vontade nunca não briga Gui Gui faz Gui sério agora é sério faz a parte 2 você vai fazer o vídeo vai ser uma hora tudo vai ficar mesmo tempo boi a gente vai fazer parte 2 vai ficar mesmo tempo boi a gente vai fazer a parte dois vai querer roubar vamos vamos fazer depois não precisa não precisa para dois senão vai ficar a gente vai fazer o mesmo tempo do vídeo mas aí pode fazer uma hora uma hora pequena eu filme não é tem para dizer tudo junto de uma vez aqui mas a gente tem que pegar recurso primeiro essas coisas é eu fiz muito coração na volta nisso é porque ele pode se a gente conseguir todos os ingredientes para fazer pausões a gente pode tá bom tá 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 olha eu consegui um peitoral de costas de malha Ninguém quer saber eu tô quase que quem disse aqui não queria saber a gente consegue eu vou ser mais forte aqui para casa que eu vou ter a malha completa né E aí 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 gente nos que não vai ter parte 2 mas também mesmo a gente não vai querer fazer aqui agora não olha eu peguei tudo de vocês e não Ah gente que eu fiz a volta disso eu já tenho mas já temos um cara não fui eu serve não fui eu quem foi o que eu acredito foi você tá tá bom vai bota a culpa em mim né cara deixa que dá um bloco tá vendo o filho que eu fui atacar vingança vingança velho eu consegui deixa eu quebrar agora que tu tá com essa espada tá bom eu sei o que se o que você vai te atacar e vai sentir a dor do fita do da morte do quando você morre na espera me deixa eu arrumar minha a minha a plantação vingança e a planta está bom tá bom tá conseguindo a brincadeira Oi gente vamos fazer mais para sair vamos fazer mais baú galera você vai sentir a dor um pouquinho a dar a você vai passar para o Lucas tu quer sentir a maior dos dois o cara é muito novo velho eu mandei ele com o meu coração só que eu sou bom 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 só por isso eu vou destruir tudo eu vou destruir morre 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 vou destruir tudo ó ó vai mata matou pronto se ele tá de classe se você não o mano para de atacar até o nó ele quer destruir tudo agora eu fui o Gui para não foi eu fui eu fui o Gui pode usar espada de ouro por enquanto porque era tu que era que eu vou te roubar a espada de ouro do Gui devolvi devolvi o Lucas eu te mato em três e Lucas tem certeza que eu quero expulsar o Rodrigues cinco do mundo o jogador o jogadora no primeiro eu vou eu vou dropar tudo calma eu vou dropar tudo eu consegui um esquilo não dá pra ele não não dá para aí não então se você expulsar vai vai para de ouro para ele por favor por favor galera vai o Gui não me deu uma picareta mas mas sempre quebrei o bloco e saiu é eu vou jogar eu peguei eu peguei eu peguei tu sabe tu sabe que eu peguei eu peguei eu peguei agora mano sério agora eu tenho uma parte de com a mano então me deixa atacar pelo menos deixa eu tá bom tá bom o galera ó você me libera caramba olha olha a gente pode acabar com você em poucos hits tu sabe ó eu vou usar um espada de ouro do Gui deniknik no 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 Gui deniknik ai 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 é muito bom uma barriguinha de naderite se a gente consegue fazer uma banca de ferraria você gente se cai uma pele de diamante eu escolho quem 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 vai porque eu era a primeira que tem as pedras de diamante você vai me blocar aqui tá vendo só tá muita tem muita maçã ou tu tá com fome eu não não eu eu vou fazer aqui uma uma coisa ah tu tá com fome não eu consegui uma enxada de ouro também cara eu vou trabalhar essas terras aqui um pouquinho assim vai eu acho que a gente tá precisando de animais né mas o animais é a sorte de animais ó mano eu tô sentindo meio solitário gente eu eu coloco um animal é só vou criar tido não é para pegar nenhum item bom só para pegar um item um animal é alguma coisa colocar alguns lobos para gente conseguir três lobos três vamos fazer isso aqui ó um lobinho vai eu quero um lobo aqui tu pode escolher o eu quero um animal eu quero um o meu animal vai ser um eu quero um lobo eu quero um lobo eu quero um lobo um lobo e Lucas e tu zumbi zumbi ah mãe eu vou parar de jogar um zumbi um zumbi eu vou te matar tá eu quero um zumbi não quero saber então e nós vamos matar eu senão como você nos atacar tá que é um zumbi agora pode colocar meu cachorrinho que eu quero um cachorro um cãozinho bonitinho para mim você pegou um zumbi ó tá aqui o teu cachorrinho filó que ainda nasceu ah boniquinho vem 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 não zumbi ó é um zumbi ó meu cachorrinho meu cachorrinho é um zumbi ó eu vou te matar do mundo Não chora, sério Não chora Eu vou te pôr um pote de novo Aqui, ó Já, agora foi o adulto Espera, espera Eu ia fazer uma coisa Posso matar? Eu não posso fazer uma coisa rapidinho Por que matar? É porque eu ia pôr um filhote Tá bom O filhote fala assim, rapaz Mãe Deixa eu matar É assim, ó Assim, ó Eu vou fazer um filhote Deixa eu entrar, Gui Eu te convido aí Mas vai ser seu, né Você não gosta, mano Vai ser seu, Gui Deixa entrar, Gui Ele também teve que aprender Não, não Certo Deixa eu entrar Espera Só sobrou mais um osso Ela precisa de osso Tá, amigos, eu faço Ela tem um só Ah, não, velho Eu errei o bloco Não, não, não Pega aqui, ó Não, pera, pera Não, não, não Não faz, não faz Eu, eu, eu caí fora do mundo Pera que eu tava saindo do bloco Cadê a boca? Pega duas casas Ó, cara Eu não esqueci que não gostou Gui, eu tô, eu tô Sai Ó, eu vou fazer uma coisa Faz o filhote logo Depois, Matheus Cadê? Casa Vamos fazer viílio Assim O bebê Agora o bebê é mei Bonitinho Bonitinho Agora cadê? Cadê? Sério? Sério, cadê o meu? Ih, você não vai convidar, Gui? Ah, eu vou ter que fazer isso aqui, ó Guardar isso aí Pra eu não poder entrar agora Ah, mas meu cachorrinho é bonitinho Não é pra matar ele É o É, mano Eu tô vendo o alentado É o que matou o teu É o O que matou o teu? Ó, cara Tu sabe que Que, 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 que o Que o lobo É, por que que eu não sei Ó, apesar O lobo era meu Esqueceu que o lobo era meu Você matou um lobinho Sem motivo algum Não esquece É, 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 motivo algum Levantei Não, mas é, é por motivo, sério É, é pra matar É, é por causa que ele Não, dá pra matar sentado Quer ver, ó Vou dar um Se tu fizer isso Tu vai ser banido de novo Tu vai ser banido de novo? É, levanta, sério Não, a gente não vai levantar Ó, como eu quero saber Do teu bichinho Do teu Lucas Eu vou fazer isso daqui, ó Vai ter um zumbi, né? Eu consegui um machado de pedra Que eu não quero saber Tipo, Lucas Que eu consegui Matar de novo Vem Tá aqui o teu Yeah, bichinho em cima São É, eu acho que ele queria Pra matar Peraí O que é que você matou Milhão deles Vai dar É, não vou Nossa, é Lucas, queria um apocalipse Lombinho Não Não vai, só vai ficar dentro Por favor Limpo Tá, ficou limpo Eu mandei um clima Gui, bota Milobinho Milobinho Oh, Lucas Eu sou um pedido Ele vai morrer também Morreu Foi a pedra Foi a pedra Meu Deus Eu brinquei pra pedra Pra ver o que que acontece Que pedra? Isso aqui? Não, aquela Aquela ali? Não, não Não, não Não, alô Não Caramba Fala de novo assim Como é que você vai Ah, não posso Eu não posso atacar Não faz isso com o meu lobinho Ele é muito bonitinho, né? Eu não posso atacar? Não Não Tem que me bater Tem que me bater Tem que me bater Você consegue atacar Cri Ah, tu Tá bom Tem que me atacar Pra ver se dá dano Ó Ok, eu nem fiz nada Sério Tem que me bater Não, não Não, não Pode ser o Alay, eu quero ver se o Alay é bonitinho Ó, eu só vou pegar uma espada do diamante pra dar pro meu Alay O que aconteceu? O Lucas empurrou teu lobo É só fazer o Alay é bonitinho É só fazer o meu amor É só fazer o meu amor É só fazer essas coisas mal O Gui, baniei Pronto, agora eu vou deixar a tela mais pequena pra vocês O Lucas O Gui A tela de vocês tá mais pequena porque eu atrapalhei Para, Luca, para Agora eu tô a atrapalhar a tela de vocês O Gui, eu nunca passei a tela Aham O quê? Tu tá no suado? Aham Vai Ah, eu vou pro suado Tu é bom O que aconteceu? Bota o Dark Game Bota o Dark Game Certo O Davi, olha o que acontece se eu drogasse a tua espada de diamante Obrigada, Alay Me devolve Tá sabendo? Me devolve, tá sabendo, Davi? Nunca devia ser drogada a tua espada Eu nunca mais vou me drogasse a minha espada de diamante Nunca mais Eu nunca mais Mas também já tava tão chato Ô, Lucas, para Pega Aqui Devolve, você mudou? Verdade Vamos jogar o Dark Game Depois a gente continua Se não quer sair Ah, galera O Gui tá me enchendo muito o saco Não, Marcos, bora jogar É tipo O Gui tá pedindo esse jogo aqui É muito top Não, não é assim É sério Não, Gui, não Não, não É o que? É o único jeito que eu paro É não é verdade Se tu Depois que desse jogo tu vai parar de ser chato Eu vou É Então a gente A gente vai jogar ele um pouquinho Depois a gente volta para o Minecraft, tá? Tá bom? Né, Gui? Aham O que? Seleza Vai, select Vai Play game Pronto, agora Ó Tião Você tem que pegar aqui a arma Que arma? É triângulo Agora você tem que atirar Você tem que atirar Eu vim pra dar Atira aqui Pronto, o Gui já tá Você tem que atirar pra aqui, ó Aqui, quebrei Agora faltou o Davi Davi Atira Vai, vai Está desmete É aqui? Aqui? É o espaço É o espaço É o jogo do tiro É fixe Boa, você tem que pegar as armas com o trilão Eu sou branco Mas, cara, não tem que atirar É o treinador já E pra dropar, me triângulo E pra recarregar, é quadrado Mas, cara, eu tô morto? Sim, eu te matei Morri, isso eu queremos Ó, eu vou te ensinar a fazer uma coisa Não pode, eu estou Ó, eu vou ensinar a fazer uma coisa Ó Gostou? Eu tenho uma arma O Gui também Ah, quem me matou? Eu Eu sou o pato branco Ele tá se fizendo de um orco Eu não sei quem vai Ó, cara, como que atacam? Quadrado Quadrado? Eu sou o branco Não Ah, não Eu odeio isso Eu odeio Só o Diogo O Gui Tá muito bom Mano, eu nunca vi Ver esse jogo Na minha vida É, parece o Mario Parece o Mario Oi 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 Tô, eu sou o Pedro, Davi Boa 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 Matei O Gui Gostei Eu sou o branco Vem, eu te mando aqui Ah 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 Quack 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 Ah 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 Bateu, Lucas Tem que fazer Tem que ter Pra recarregar Tem que ser Empatado Empatado Branco Branco Não Tu não vou pegar Manu Ah, é só o meu dinheiro Tchau Tchau Ó, eu vou acertar em você Eu odeio ele, eu odiei, eu odiei, depois de eu gostar, vai, Lucas, que bacana, que bacana, que bacana. Pega fogo também, esse caminho vai morrer empatado. Vamos, vamos, vamos. Não, não. Ela é uma TV? Não, não. Clica de água nu, voa, vire. vou pegar vou matar ele agora estás a gostar? ah não, matou eu nunca era muito bom eu sou melhor vou descananar nada eu sou melhor eu matei sem querer eu e o Davi ai não você vai dar soco? eu morri eu matei oh meu Deus, sério que você tem um problema eu consegui mais espada roubei eu também consegui mais eu odeio isso eu odeio isso vai eu estou aqui virou um parece erro mesmo bora ver é você Davi zero e eu 4 é 3 ainda não acabou ainda não acabou ainda não acabou é só para apreciar eu e tem como para atirar é quadrado Davi estamos presos você dropou a arma essa aqui mãe você não tem como aguentar não vai ter que ser assim você vai ter que copar e atirar mas você não tem que estar pulando para atirar você não tem que estar pulando para atirar você não tem que estar pulando para atirar vai ele me acertou ah é o que está está prontinho bora 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 eu peguei uma eu peguei uma eu peguei uma ô Lucas como é que pareça essas bombinhas ó pua 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 mataram eles do nada não tem que ir não tem que ir não tem que ir hoje está murado bem está remorado sim está murado sim Viva! Lucas! Não me chocaram! Não me chocaram, não! Você está vivo, cacete? Você sabe como é que você está aí? 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 Meu Deus está aqui perto! Gente, vem! Não, não, não! Eu não sei! Eu estou aqui! E para fazer o cueco é? O cueco é? Ah não! 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 Eu estou morrendo! Não! Lucas! Eu sei que não! Sim! Davi! Sai de abaixo! Porque é o espectro! Oh não! Oh Lucas! Tu tinha uma... Ah! Eu troquei de arma! Oh não! Eu vi uma arma ali! Eu tive um shotgun! Matei ele! Davi! Eu vi uma arma ali embaixo! Ah! Ele está aqui! Ele está aqui! Ah! Mas que bug, né? Gui! Você vai morrer! Gui! Você vai morrer! Gui! Tu vai morrer! Eu sou muito nu! Ah! Devine! Chega para lá! É pra eles verão! Ah! Cadê ele? É pra eles verão! Ah! Ah! Ah não Gui, eu não tô gostando mais disso, eu vou adianto. É eu que estou na final. Eu sou branco, ainda não acabou, eu tenho essa, quando chegar eu tenho terminante. Eu consegui um, nada de útil, nada, cara, Lucas, não dá piedade, piedade, piedade. Isso aqui demora muito para carregar, carrega, é quadrado que você carrega. Vai carregando, acorde-te. Ah! Quem, ó, o que? Coi, quem não? Também tem esse, esse negocinho, buzinhos também podem pegar, né? Cuidado. Você sabe que o pão de interrogação não é justo, se não foi justo aqui. Eu sou o grande. Eu morri já, ganhou mais uma. Olha a dancinha da vitória, olha a dancinha da vitória. Eu spawnei. Mata o Gui, tio Vinicius. O Gui pegou, o Gui pegou. O Gui pegou. O Gui pegou. O Gui pegou. Estou assim. Não. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Eu não queria saber. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Agora você pode pegar na gente e jogar para fora. Você pode pegar na gente e jogar para fora. É o peito de ar. eu fui para o bar E vai Tem tempo Eu matei alguém Ah não, a menina Sozinha Eu tava brincando Não É uma chave de aniversário Oh yeah E tem uma lá Deixa eu falar Eu tava perdi de uma arma Que difícil Vai 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 Nunca Ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu sou branco Mateus Tira Mateus Empate 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 Ei Ei Você me matou Lama Eu vou te ensinar como... Eu tinha Matei Vai pegar nele e joga Ah Pegue nele e joga pra outro lugar Dropa e pega nele Ah Eu não Eu não Eu não Eu não Eu me congelei Eu me congelei Você tem que jogar em um lugar que dá pra jogar Você não tem que jogar Você não tem que jogar Ah 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 Não 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 Hum 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 Ah não Hum Ah Ah Pega nele e joga Pega nele e joga Yes Give me give me Give me Pega Pega nele e joga Ai papai Mas... Não 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 Você ainda pode fazer ele de lava Você podia fazer ele de lava Eu não gosto que eu consegui, velho Lucas ganhou Eu não ganhei Mas vocês Ele ganhou É o que ganhou É o que ganhou O que ganhou Eu ganhei Foi até o doze Primeiro Yeee Vai tirar Quantinho Agora ele pode jogar pai, né Gui Ai 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 Esquipa 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 Isso não é justo Gui Eu não sabia que tinha mais Não sabia Esquipa 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 Não Tu tem que clicar Para 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 Amarelo Eu não sabia que ia saber Achei que ia ver Foi essa que eu falei Eu já tô aprendendo O que tá com a mentora Ou é... Vai Esquipa Esquipa Clica o teu também, Davi Como assim? Clica aqui, ó Trango Não, aqui, ó Troca É Tua Tua Truma Truma Ah 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 Tá Sert É a última shotgun. É a última shotgun. Empatado, empatado, todo mundo queimou. Eu consegui. Eu tenho que sair da frente. Gente, gente, tinha uma arma aqui embaixo. Que boy! Parece que eu tenho que carregar. Matei! Matei, está carregando ela! Carrega isso. Pega nessa arma que é melhor que a outra. Você conseguiu! Consegue uma arma? Ah, não. Mas eu estava brincando. Não! Não! O que caiu? Cadê? 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 Cadê tu? Está embaixo. Eu estou muito. o 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